Vem aí um novo membro da família. Calma, calma, não é isso que você está pensando. Chegou a Cook Fryer Digital da Cadence. É muito fácil de usar. Abra a fritadeira e coloque o alimento. Pressione o botão liga-desliga e gire o aro externo para definir o tempo de preparo. Aperte novamente o botão de liga-desliga e gire o aro externo para definir a temperatura. Agora ele iniciará sozinho. Você também pode escolher as funções pré-programadas. Aperte o botão set três vezes e gire o aro externo de acordo com a função desejada que se encontra em cima da sua Cook Fryer Digital e pronto. Com três toques simples você começa a cozinhar. São sete funções no painel digital e design exclusivo. Capacidade de 3 litros, mais de mil watts de potência e timer de até 60 minutos. Capacidade de 3 litros, mais de mil watts de potência e timer de até 60 minutos. Capacidade de 3 litros. Andando tocando. Capacidade de 3 e produtos. Capacidade de 3 litros, mais de mil watts de potência e timer de até 60 minutos. Tipاطou. avete quatromarketیں.